Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou conversar com o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, e com o doutor Carlos Alberto Cazé, presidente do FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. O tema da nossa conversa vai ser a Lei de Previdência Complementar dos Servidores Públicos, que acaba de ser recentemente divulgada, formalizada pela presidente Dilma Rousseff. Senador Wellington Dias, esse é um tema bastante polêmico que há muitos anos vem sendo discutido no Brasil. O senhor acha que essa lei foi uma boa solução para o problema? Sim, veja, eu sei que todas as vezes que tem uma mudança como essa, tem sempre um frio na barriga. E aqui eu posso começar dizendo, também como alguém que é de uma empresa pública de direito privado, que é a Caixa Econômica Federal, a Previdência, quando lá foi implantada, e mais à frente, quando foi reformulada, ela sempre gera um desconforto, um receio, porque isso mexe com a vida. Nós estamos falando do que eu vou ganhar quando não puder mais trabalhar. O que eu vou deixar de renda para meu filho, minha filha, minha esposa, enfim, um dia quando morrer, enfim. Então, é disso que se trata. No caso do servidor público, nós temos a seguinte situação. Existe, de um lado, um pagamento de aposentadoria e de pensões dentro do sistema de previdência geral. E fica sempre o conflito em relação àquele servidor, aquela servidora, que muitas vezes deseja ter uma renda maior. Às vezes você é funcionário público, você do outro lado tem uma outra renda, você pode ter uma outra atividade e fica preso muitas vezes ao sistema geral. Do outro, uma dificuldade do poder público, uma dificuldade de poder gerir um sistema que tem um teto, teto de 10 salários mínimos na previdência geral, hoje fixado em R$ 3.900 aproximadamente. Ou seja, você, mesmo que tenha uma remuneração maior, você contribui até aquele teto. Vou citar um exemplo. Alguém que é senador da República, para pegar aqui um exemplo. Contribui para o INSS, contribui até o valor de 10 salários mínimos. Acima disso, não tem garantia de renda. Então, se alguém deseja ter uma renda superior, o que fazer? É daí que vem a criação da previdência complementar. Tem a previdência geral e tem o complemento a essa previdência. Então, o servidor, quando ele se aposentar, ele deixa de ser funcionário do governo federal, ou do legislativo, ou do executivo, ou do judiciário. É bom lembrar, a regulamentação é para os três poderes. E ele passa a receber uma renda da previdência geral até 10 salários mínimos, e uma previdência e uma outra complementar, de acordo com o plano que ele estabeleceu. Inclusive, ela passa a ser obrigatória para os novos servidores públicos, quem for aprovado em concurso e toma posse a partir desta data em que a presidente da República está sancionando essa nova lei, ele passa a ter uma contribuição, se a renda for superior aos R$ 3.900,00, ele passa a ter uma contribuição também para o fundo de previdência dos servidores, a previdência complementar. E aqueles que já são servidor também podem ficar tranquilos, vale a regra atual até a sua aposentadoria. Ou seja, os direitos adquiridos vão ser preservados. E é dado a ele o direito de opção. Vou dar um exemplo. Na Caixa Econômica Federal, onde eu trabalho, foi feito assim. Eu fui um dos que fiz a opção para esse outro sistema. Por quê? E o senhor está satisfeito? Eu estou satisfeito. Eu queria que o geral fosse também gerido pela Fucef. Por quê? Porque, veja, nós nos acostumamos a ter um sistema em que você todo mundo fica brigando para ter o reajuste da aposentadoria, pelo menos igual à inflação. No caso da previdência complementar, ela tem regras em que esse dinheiro do fundo ele é aplicado, aplicado de forma pulverizada, aplicada nos mais variados setores, com um amplo controle. E isso, a lei que nós aprovamos no Congresso Nacional cuidou muito bem, cuidou muito bem. Veja que faz muitos anos que a gente tem os fundos de previdência com bons resultados. E quando chega no período do reajuste, você recebe o reajuste com base nos rendimentos dessas aplicações, que normalmente tem meta. Então, no caso da minha previdência, na Caixa Econômica Federal, os reajustes estão sendo sempre acima da inflação. Ou seja, eu não preciso ficar adulando o governo, adulando quem quer que seja para ter. Eu tenho que cobrar do diretor, tenho que cobrar bons investimentos, boas aplicações. Então, esse é um ponto fundamental. Acho que é bom também para a economia brasileira. Por quê? Porque isso forma uma poupança, uma poupança que ajuda a direcionar financiamentos para os mais variados setores do nosso país. Doutor Carlos Alberto, e quais são os principais parâmetros dessa lei recentemente sancionada que institui a previdência complementar para o servidor público? Olha, quero corroborar o que disse aqui também o nosso senador Wellington. Primeiro, eu acho que a lei vem trazer uma questão, uma reflexão para a nossa sociedade brasileira extremamente importante, que é a questão do tratamento que, a partir de agora, o Estado brasileiro passa a dar aos seus servidores e aos demais trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, no Brasil, a partir da edição dessa lei, que a presidenta Dilma acaba de sancionar, nós passamos a ter essa diferenciação. Quem é servidor público tem um tipo de aposentadoria e quem está na iniciativa privada tem outro tipo de aposentadoria. Então, hoje, com a aprovação dessa lei, a sanção dessa lei, nós temos um mínimo garantido, que é uma previdência pública que vai valer para todo mundo. E como bem colocou o senador Wellington, quem desejar, não vai ser obrigatório, porque a adesão ao fundo, ela é facultativa. Quem desejar uma aposentadoria melhor, vai passar a contribuir. Então, eu acho que essa questão da igualar o serviço público com a iniciativa privada, eu acho que é um fator positivo. A outra coisa que eu gostaria de ressaltar também é o fato de que nós, hoje, no sistema de previdência complementar no Brasil, nós temos um modelo extremamente sólido, um modelo de governança extremamente experimentado e um sistema muito regulado. O Congresso Nacional aprovou recentemente também a criação da Previc, que é um órgão que veio para supervisionar, regulamentar, fiscalizar os fundos de pensão. Então, eu, até como presidente de um fundo de pensão, não poderia ser diferente, venho dizer aqui para vocês o seguinte, creio que os servidores, com esse modelo de governança que foi implantado na lei, devem não ficar tranquilos, porque, obviamente, os servidores têm que acompanhar a sua previdência, fiscalizar a aplicação dos recursos. Mas isso responde às críticas que setores dos trabalhadores da área do serviço público têm feito a essa proposta? Mais uma vez, eu vou beber aqui da fonte do senador. É óbvio que, se você está numa situação em que há muitos e muitos anos, há décadas, o modelo implantado é esse, é um modelo que pressupõe que não há uma capitalização, ou seja, não há uma acumulação de recursos, para que esses recursos, inclusive, possam ser usados para a fonte de financiamento das mais diversas áreas do país, a mudança gera essa intranquilidade. Mas, repito, com o modelo de governança que nós temos hoje, com os servidores atuando através, inclusive, dos seus sindicatos, das suas associações. Vão participar do conselho gestor. Que vão participar, obviamente... Da fundação criada para... Exato. Da concretude à nova lei, digamos assim. Será paritário. Será paritário. Então, os sindicatos, as suas entidades, as representações, elas vão estar permanentemente vigilantes e participando desse processo eleitoral que vai acontecer permanentemente, seja para a eleição de conselheiros, seja para a eleição de diretores executivos. Você foi eleito, né, no primeiro momento? Sim, no primeiro, eu participei de duas diretorias na fundação, antes de me tornar presidente. Na FUNCEF. Na FUNCEF. E fui, em ambas, eleito pelos participantes. E veja, alguém que foi representando os participantes, hoje presidindo a própria FUNCEF. E o senhor acha, senador Wellington, que com esta lei, o problema do desequilíbrio crônico da nossa previdência estará sanado? Não é o único problema, mas eu acho que já é boa parte dele. Aqui, preste atenção. Porque, num primeiro momento, senador, me permite, o Estado vai gastar, inclusive... Vai ter uma despesa a mais. Vai ter uma despesa a mais. A longo prazo é que poderá haver uma redução. Mas, num primeiro momento, além de fazer a contribuição dos novos servidores, ele deixará de usar a contribuição que seria paga por esses servidores no sistema de caixa, para pagar os que já estão aposentados. Então, no primeiro momento, ele vai ter um custo adicional. O que acontece hoje? Você tem... O que é a previdência? Às vezes, a gente vê falar previdência e parece... Eu me lembro, quando eu era menino, falava muito nas tetas do governo. Imaginar uma vaca do tamanho do mundo. E, naquele tempo, chegava lá no meu interior aquela caixa de leite, a Aliança pelo Progresso. Aí é que eu ligava, bem, né? É leite em pó. Mas, falando sério, a previdência, ela é uma poupança. Uma poupança que seja capaz de te garantir, na idade mais avançada, a condição de... Porque eu adoeci, não posso mais trabalhar, porque fiquei paralítico, tive um problema de saúde. Ou porque já cheguei numa idade de 65 anos o homem, 60 anos, em alguns casos a mulher tem até regras mais específicas. Depois de 35 anos de contribuições, como é a regra, parei de trabalhar. Bom, agora eu vou usufruir, né? E, à medida que a média de vida da expectativa de vida da população avança, mais complexo é gerenciar a previdência. Bom, além disso, se aquele contribuinte falecer, ele tem filhos, então tem regras para filhos até tal idade, ter direito à pensão, à esposa, enfim. Então, ele é um sistema para garantir estabilidade na sociedade, para as famílias, para as crianças, para os idosos. Na verdade, o objetivo, do ponto de vista humano, é esse. Bem, então você faz uma poupança e essa poupança tem que gerar uma renda cujo valor dessa renda esteja capaz de lhe dar o seu novo salário. Eu não tenho mais empregado, eu não trabalho mais, então eu agora vou comer a poupança que fiz com base na expectativa de vida. Então, o mundo amadureceu muito, o Brasil, eu fico feliz em ver o avanço das duas últimas décadas, foi algo espetacular. Veja, porque é um problema crônico no Brasil, a rigor, o povo brasileiro, no dia que acordar, vai perceber o seguinte, que todo ano o governo, além da contribuição patronal que ele coloca, ele tem que completar o buraco, ele tem que completar o déficit na previdência. Eu fui governador do estado do Piauí. Lá, para você ter uma ideia, o governo do estado paga a contribuição patronal, tem mais o dinheiro da contribuição do servidor, ali com aquele dinheiro vai pagar a folha. Não dá. Então, o estado tem que botar todo ano, hoje em torno de 500 milhões de reais, para completar a folha. No caso, o estado do Piauí. Num estado que todo o dinheiro que sobra para todos os investimentos fica na casa de 350 milhões. Pô, no dia que o povo descobrir isso, fica um negócio meio esquisito. No caso do Brasil, são cerca de 70, 80 bilhões com todas as mudanças que já se fez. Aí vem a solução. A solução é redutor, tem que reduzir o teto, tem que... Ou seja, são sempre medidas ruins para o servidor. Então, eu acho que essa medida, além de tudo, ela permite uma condição mais segura para o servidor. Então, veja só. O servidor ganha, vamos dizer, 8 mil reais. Vamos imaginar um servidor graduado, tem um salário lá de 8 mil reais. O normal, pela regra da Previdência Geral, é ele se aposentar com 3 mil e 900. Puxa, mas eu não tenho o direito de me aposentar com 8? Bom, aí agora ele passa a ter esse direito. Mesmo que ganha no poder público um salário menor, se ele tiver por renda de alguém, ou renda de aluguel, ou renda, sei lá, qualquer renda que ele tenha, ele queira... Ele pode se poupar bastante. Então, eu quero me planejar para quando eu me aposentar, eu ganhar, não 4 mil, mas para ganhar 5, para ganhar 6, para ganhar 8. Então, ele pode se planejar. Então, isso é uma coisa positiva. Além disso, ele passa a ter uma clareza de como é que o dinheiro hoje é só o dinheiro do cofre público. Nesse caso, ele passa a receber com base no rendimento da poupança que ele está fazendo. Por isso que eu estou dizendo aqui, um sistema... Hoje, até curiosidade, quanto é a poupança total da FUNCEF, que é a caixa de previdência da caixa? A poupança hoje da FUNCEF, estamos em torno de 49 bilhões de reais. Então, 49 bilhões. O rendimento desses 49 bilhões de reais, o ano passado, qual foi o rendimento? Foi 10,69. 10,69. Então, esse dinheiro, esses 49 bilhões, é aplicado, aplicado para a construção de hotéis, e ali o rendimento daquele hotel vem para aplicação, às vezes em títulos do próprio governo que remunera, faz financiamentos de aeroportos, enfim, é investido em coisas que dão rentabilidade. Na economia produtiva. Na economia produtiva.